Tá carregando o jogo, peraí, 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 calma. Meio. Peraí, não, eu já vivi, não, 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 não acredito, não, gente. De... Ah, não, vai jogar de novo, calma, girl. Não acredito, caraca, não. Eu estou sem palavras agora. Eu acabei de jogar com cal, girl, novamente, três vezes. Não, 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 tava precisando, tava precisando. Cara. Eu estou sem palavras. Bateria vai acabar, mas tá aqui. Novamente, joguei com a cal, girl, aqui. Vamos ver se não tem mais ninguém aqui, né? Só pra ver, né? Deixa eu ver se tá gravando, pelo amor de Deus, tá gravando. É, não tem ninguém aqui e... Falou. Escambadas por ter assistido aqui. Só queria falar, mostrar aqui, porque eu joguei novamente com a... Vaqueira, valeu demais. Tchau, 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 tchau Obrigado.